O procedimento, a ideia é sempre usar a técnica quimio-métrica mais simples possível para resolver aquele problema. Então, o mais simples é um PCA. Então, foram obtidas as imagens, as imagens foram desdobradas, feito pré-processamento e uma PCA. Aqui era só para ver como o espectro do papel é parecido também com o espectro onde tem caneta e a carga. A caneta que foi usada para escrever o texto e a carga que foi usada para esconder o texto. Aqui também. Isso aí já com SNV, que foi o melhor pré-processamento para esse caso. E aqui, já um exemplo, onde você consegue ver o texto que estava por baixo e aqui na PC2 você vê o que foi usado para riscar. Aqui os loadings, para você poder atribuir também que região é mais importante para distinguir a caneta do texto riscado. E aqui outros exemplos. Esse é um outro exemplo também, eu acho que esse é o anterior. Esse daqui é o que eu tinha mostrado já. Esse aqui é um outro, onde você consegue na PC1 também, distinguir o que estava aqui embaixo. E PC2, você consegue ver a carga, quer dizer, na verdade tem um contraste entre a carga e o que foi usado para escrever o texto, a caneta que foi usada para escrever o texto. Agora, teve casos como esse, que você não consegue ver. Não se conseguiu resolver. Você consegue somente ver o risco que foi dado por cima, mas não consegue enxergar o texto por baixo. Então, daquelas 90 amostras, 39 se conseguiu distinguir claramente. As outras não. E aí, analisando, por exemplo, com a caneta E1, E3, E6, essa daqui Rollerball e essa hidrográfica, não se conseguia ver qual era o texto, independente da caneta que foi usada para arriscar. Nesse caso, é o contrário. Se conseguia ver o texto, independente da caneta que foi usada para arriscar. Aqui, essa E2 e E4, esferográfica 2 e 4, você só não conseguia ver o texto quando a carga era dada por essa caneta G2, que foi aquela que eu falei, que tinha um espectro bem diferente das demais. É um espectro que tem uma absorvância enorme, parece o espectro de um toner. Ou seja, se quiser arriscar um texto com a caneta G2, ninguém vê o que está embaixo. Mas ninguém sabe quem a caneta G2 é essa, senão estaria dando a dica para os adulteradores. Bom, então, cada caso, mas isso foi feito apenas uma análise de componentes principais. Obviamente, outras técnicas podem ser adotadas. A Jéssica, quando esteve lá agora na defesa de Carol, deu algumas sugestões que a gente pretende, quem sabe, implementar e conseguir resultados melhores aqui. Essa foi a primeira estratégia, como disse, sempre partindo do que há de mais simples. O terceiro caso, que é o caso de cruzamento de traços. Nesse caso, foram usadas as dez canetas e dois tipos de toner diferentes. Então, no final, se faziam combinações. Uma vez a caneta estava por baixo, outra vez o toner estava por baixo, ficaram 40 amostras. Então, se fazia o toner e a caneta ou o contrário. A caneta por baixo e o toner por cima. E analisava essa áreazinha aqui, tirava as imagens de tudo e analisava a área do cruzamento. Foram feitas amostras como essas. Então, foram testados vários pré-processamentos. O que deu o melhor resultado foi o MSC, usando o espectro médio da caneta e do papel. Que aí ressaltou a informação da caneta. E o procedimento foi o seguinte. Com amostras, obtendo as imagens, desdobrando, pré-processando. E aí, nesse caso, foi necessário fazer uma avaliação de que regiões espectrais eram mais importantes antes do MCRLS. Para isso, usou o PLSDA só para selecionar variáveis. E aí, construído os mapas de distribuição, usando o MCRLS. O PLSDA foi feito pegando uma região onde só tinha papel, onde se sabia que só tinha caneta e onde só tinha toner. E aí, foi feito o PLSDA, na verdade, para olhar os coeficientes de regressão e ver quais daqueles eram mais importantes para separar essas três categorias. E aí, estão os mapas de distribuição, construídos para uma amostra 1, por exemplo. Nesse primeiro caso, a tinta está sobre o toner. E aqui, a tinta está abaixo do toner. Então, o mapa de distribuição do papel, da caneta e do toner. O que está ressaltado em vermelho é o que representa, por exemplo, aqui o papel. Aqui, o que está em vermelho é o mapa de concentração relativa. O que está em vermelho se refere à tinta. E aqui é o toner. Então, observem que a gente consegue enxergar bem a caneta, consegue enxergar bem o toner, claro, e bem o papel. Mas observem que quando a tinta está abaixo do toner, tem um gapzinho aqui. Tem uma falha na linha do toner. E isso foi observado em várias amostras. Toda vez que a caneta está abaixo do toner, como em outro exemplo aqui, a caneta, na amostra 5, por exemplo, a caneta abaixo do toner, há uma falha no mapa de distribuição do toner. Porque a deposição do toner sobre o papel parece que não fica tão efetiva quando a caneta está por baixo. Então, se conseguir identificar esse tipo de alteração, olhando a linha do toner, se havia falha na linha do toner, que era justamente quando a caneta estava por baixo. Mas, algumas coisas também não deram certo. Por exemplo, nesse caso, nesse caso aqui, você não enxerga nem a caneta. É o caso de uma caneta hidrográfica, que realmente ela se confunde completamente com o papel. Você não consegue separá-la do papel. A informação, o papel absorve tanto que você não consegue. Então, não aparece a linha da caneta. Isso já indicava, e também, olha, não aparece aqui, obviamente, a falha na linha do toner. Nesse caso. Então, isso aconteceu com o problema da caneta hidrográfica. Aconteceu outro problema também, que era com aquela caneta G2, que é bem diferente. Falha nos dois casos. Tanto quando o toner está por baixo, tanto quando a tinta está por baixo. O espectro dela, de cara, você vê, é muito diferente das demais. Também é um indício de que as coisas podem não dar certo. Só olhando pelo espectro, você já fica preocupado com esse tipo de resultado. Então, esse é justamente o caso daquela caneta. E só aconteceu com um tipo de toner. Com outro toner, deu certo. Então, aqui é um resumo dos pares. Foram 40 amostras, mas em pares. Então, com a caneta hidrográfica, a gente não consegue distinguir nem a caneta do papel, quanto mais a falha na linha do toner. E com a caneta gel, aquela, não consegue, em um caso, distinguir. O resto foi bem sucedido. 17 das 20 pares de amostras foi bem sucedido isso aí. Então, a descontinuidade na linha do tono foi usada como critério. Apenas naqueles dois casos do hidrográfico. E é um caso que, por exemplo, a gente ficou preocupado. Poxa, mas quando é que a polícia vai saber se está ou não? Mas quando você não enxerga a linha da caneta, você não enxerga a informação da caneta no papel, já é um indício de que não vai funcionar essa estratégia. Ou quando realmente o espectro da caneta que você está usando, como na caneta G2, se assemelha até ao espectro do tono. É bem diferente. Então, isso aqui é só um resumo. No caso da adição de texto, se usou o PCA, essa foi a melhor pré-processamento. Cinco das cinco amostras foram identificadas corretamente. Aqui, 39 das 90, também usando apenas PCA. E aqui, 17 dos 20 pares. Bom, esse trabalho está em andamento. Está se ampliando o conjunto de dados iniciais. Usando canetas, a gente está querendo tirar dúvidas. Será se aquela hidrográfica, de fato, só aconteceu com aquela, com todas as hidrográficas. Então, também aumentando o conjunto de rolê-bol hidrográficas, outras técnicas quimio-métricas. E também estamos fazendo com, na região do infravermelho médio, usando a TR por imagem. Que é um outro equipamento. Que a gente tem lá, esse a gente tem lá em Pernambuco. Bom, mudando agora um pouquinho, outro problema que foi trazido pela Polícia Federal, é a questão de adulteração em medicamentos naturais. A gente toma o medicamento natural, achando que é todo natural. Mas o pessoal está adulterando com alguns componentes sintéticos. Por exemplo, para perda de peso, sibutramina é uma droga sintética que é usada frequentemente em medicamentos que não são naturais, para perda de peso. E o pessoal está adicionando sibutramina em medicamentos naturais. E aí, o pessoal Ricardo queria saber se a espectroscopia na região do infravermelho médio podia detectar rapidamente a presença de sibutramina em medicamentos naturais. Então, eles coletaram amostras. Isso já foi a Polícia Federal que entregou. que coletaram amostras, as mais comuns comercializadas no Brasil. Então, foram coletadas 13 amostras comerciais. Se analisou essas amostras para HPLC, pelo método convencional. E algumas delas, de fato, estavam adulteradas. Quatro delas foram detectadas adulterações. As outras não foram, mas se utilizou para construir o conjunto de dados para desenvolver os métodos de classificação. Também se adulterou no laboratório algumas amostras. Na faixa de 1 a 6, os medicamentos sintéticos, eles vão de 2 a 4%. Então, se adulterou para ver se conseguia não só fazer um método de classificação, mas também um método de quantificação. E aí, esses espectros foram obtidos até na Espanha. Foi durante o pós-doutorado de Ricardo, lá na Universidade de Valência. E aqui está o espectro da sibutamina e aqui das amostras. Foi feita uma seleção de variáveis, uma seleção de faixas espectrais, porque a composição dos medicamentos naturais varia bastante. E sobrepondo esses espectros da sibutamina e dos medicamentos, foram selecionadas as faixas onde havia informação sobre a sibutamina e o background, ou seja, as amostras não tinham tanta informação. Então, foi feito isso aqui. E uma PCA só com essas faixas, você já vê aqui, são as amostras não adulteradas e aqui as amostras adulteradas. Aí foi feito, de fato, um método de classificação. Por exemplo, com o PLSDA, se conseguiu 100% de classificação correta. mas também que se queria quantificar. E aí foram feitos métodos de calibração. E também se fez o IPLS para ver se a gente não tinha deixado nenhuma faixa fora, uma faixa importante fora. Usado o PLS normal, o PLS com seleção dos coeficientes significativos, e também com regressão de linha múltipla, usando o algoritmo de projeções sucessivas para selecionar variáveis. Então, aqui são, já, o valor previsto versus observado, em preto estão as amostras de validação externa, em branco as de calibração. Os erros foram em torno de 0,22 para o PLS, com jackknife, e com M, L, R, S, P, A, a mesma coisa, em torno de 0,2. Se mostrou eficiente, obviamente dentro de um determinado limite de detecção, mas para aquela faixa dos medicamentos alopáticos, funciona bem. Bom, como um último exemplo, a classificação de gasolinas, que era outro problema que o pessoal queria na Polícia Federal, que nas regiões de fronteira, o pessoal traz gasolina da Venezuela, porque é mais barato, e vende no Brasil, nas regiões de fronteira, e, obviamente, impostos nenhum. Eles vinham fazendo isso, mas, rapidamente, você consegue detectar se a gasolina é venezuelana ou é brasileira, por conta do teu alcoólico, que aqui a gente tem 20, 25, dependendo da legislação. Então, era muito... Apenas fazendo o teu alcoólico, você conseguia descobrir. Aí, eles começaram a adulterar, botar álcool na gasolina venezuelana, para que não se pudesse identificar assim. Certo? Então, foram coletadas amostras nessas regiões de fronteira, em Boa Vista, o Nerivaldo, que era aluno nosso, saiu aí de... Nesses lugares, coletando amostras de gasolina venezuelana, junto com o pessoal da Polícia Federal, venezuelanas e brasileiras, para tentar construir modelos de classificação. Então, foram 54 amostras brasileiras, e 66 venezuelanas, adulteradas com etanol. E ainda se achar... Pegou umas quatro peruanas aí. Foram obtidos os espectros do infravermelho médio, porque na Polícia Federal tem equipamento de infravermelho médio. Então, por isso que a gente usou o infravermelho médio, que é o equipamento que eles têm lá. E aqui, olha, essa banda, só essa banda você já viu, se tem álcool ou se não tem na gasolina. Certo? Então, se não for adulterada, é fácil perceber. A gente queria saber se com a adulteração também se consegue ver um método rápido de screening, se a gasolina era brasileira ou venezuelana. Aqui já é uma PCA. Você vê que brasileiras e venezuelanas aí já se separam bem. A composição da gasolina é diferente. As peruanas estão aqui, em verde. Mas você vê que tem uma dispersão grande. Porque foram coletadas as amostras e tiravam os espectros naquele local onde foram coletadas as amostras. Naquele local onde tinha um setor da Polícia Federal e tiravam os espectros ali. E há diferenças entre os equipamentos. Então, essa dispersão aqui é possivelmente, se deve, não esses mais espalhados, mas se deve à dispersão, porque os espectros foram obtidos em diferentes equipamentos. Então, aqui já o método SINCA. Também a ideia tem de usar o que é mais simples. Classificou direitinho só essa brasileira aqui, que não foi classificada corretamente, mas sempre a gente está com essa preocupação da questão da dispersão. Então, agora, o Nervaldo está fazendo transferência de calibração, porque a gente tem amostras de transferência que foram lidas em todos os equipamentos para agora fazer transferência e essa dispersão devido a diferentes equipamentos não existir mais. Está sendo feito agora isso aí. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradecimento especial aos alunos que desenvolveram esse trabalho. Flavinha e Carol trabalharam com as canetas na parte de classificação. Aquela parte de adoteração com imagem foi a dissertação do mestrado de Carol, Nervaldo com a sibutramina, Ananda e Laís, alunas de IC, que trabalharam aqui também com as canetas. Nervaldo também fez o trabalho das gasolinas estrangeiras. E aqui aos parceiros e aos órgãos de fomento e agradecer a vocês estarem aqui às oito horas da manhã nesse frio para assistir essa palestra. Obrigada. Aplausos E aqui... Aplausos Agradecimento, a imagem final do professor Benício, que eu acho que vocês todos conhecem, ou pelo menos de fama, que faleceu há uns dois anos atrás, que foi meu orientador de mestrado e doutorado e a quem eu sou eternamente grata. Professora, como faz o desenvolvimento de imagens? Então, daquela forma, tem uma forma padrão com os comandos adequados, tem um... Com comandos no MATLAB, você faz o completamente. Mas tem uma ordem padrão, você seguir isso para depois, quando for remontar, remontar da mesma forma. Para não perder a informação. Deixa eu mostrar aqui o cubo. Então, é desse jeito. Está vendo? Esse é o pixel 1, vai ficar aqui. O pixel 2, vai ficar aqui. O pixel 3, vai ficar aqui. O pixel 4, vai ficar aqui. O 5, já vem para a linha de baixo. É feito dessa forma. Com comandos, poucos comandos no MATLAB, seguindo essa ordem, porque aí, quando você remonta, tem a ordem certa para fazer essa montagem. E aí, quando você remonta, E aí, quando você remonta, eu me vei, E aí, quando você comecei,